O boom dela foi por conta do seu conteúdo, até porque é um conteúdo relacionado a emagrecimento e perda de peso, que só pra vocês terem ideia, foram mais de 50 quilos que ela perdeu, e assim, a Marina acabou se transformando em inspiração pra muita gente. Porém, é agora que a história começa. A Marina era casada com um rapaz chamado Alexei, e bem na época em que ela casou, Alexei tinha um filho de 7 anos chamado Vladimir. Inclusive, olha essa foto, foto fofinha, né? É a Marina com o Vladimir, ela cuidando dele como se fosse um filho adotivo, só que mal sabia a eles o futuro que os aguardavam. Marina e Alexei viveram juntos por 10 anos, foram 10 anos cuidando do Vladimir como se fosse realmente um filho. Só que uma noite qualquer, a Marina acordou no meio da noite pra ir no quarto do Vladimir, e disse ao Alexei que ela iria cuidar do Vladimir. Estranho, tá? Ok? É bem estranho. Tanto que o próprio Alexei contou numa entrevista que nessa mesma noite, ele escutou barulhos estranhos, e foi depois desse dia que as coisas começaram a mudar. Muitas brigas começaram a acontecer, desentendimentos, enfim, coisas que não estavam dando mais certo o casamento dos dois, até que eles decidem se separar. Porém, o que o Alexei mal esperava, era que em pouquíssimo tempo, a Marina estaria namorando de novo, e esse namorado era nada mais e nada menos do que o Vladimir. Sim, o filho dele, e filho de consideração dela, e é agora que a história começa a piorar, ou melhorar, sei lá, véi. Depende muito do ponto de vista. Obviamente que com essa notícia foi um choque pro Alexei, até porque é como se fosse duas facadas de uma vez nas costas, mano. Pô, véi, é ex-mulher e filho juntos, tá ligado? O negócio é tenso, é bugante pra cabeça. Imagina se fosse vocês, como deve ser doido, tá ligado? Criar mil e umas paranoias, não confiar mais em nada, nem em ninguém, além de piadas que muito provavelmente ele deve sofrer até hoje. É doido, é doido. Só que não acabou. Em pouquíssimo tempo, a Marina já assumiu o relacionamento, divulgou que também iria se casar com o Vladimir. E se casando, por que não divulgar também que tava grávida? Ai, cara, que doiteira, velho. A mãe de criação do Vladimir, sendo a esposa e mãe do filho do Vladimir, que vai ter o ex-marido pai do Vladimir como vô do filho. Nossa, véi, minha cabeça vai explodir. Mas sim, é, meu Deus, véi, ela engravidou do próprio filho de consideração, barra adoção, barra criação. Ah, velho. E isso fez com que a internet quebrasse alguns anos atrás. Até porque não é um caso atual, e eu só tive conhecimento agora. Mas quebrou a internet na época. Muita gente falou sobre. Muitas pessoas xingaram demais a Marina, xingaram demais o Vladimir, zoaram e apoiaram o Alexei. Foi uma bagunça total, mano. Até porque, véi, é uma mãe casando com um filho de criação, tá ligado? Doideira. Tanto que eles foram pra inúmeros programas de TV, deram inúmeras entrevistas, e até hoje é discutido sobre todo esse caso. Só que se a gente parar pra analisar hoje, a Marina e o Vladimir aparentemente são sim um casal muito feliz. Eles têm uma filhinha linda que é muito feliz com os dois. E por mais estranho que seja todo esse caso, julgar em uma forma de ofensa, xingar o Vladimir, xingar a Marina, eu não sei, e eu não acho muito certo, não. Até porque ofensa nunca é o certo, né, véi? Além de que, a vida é deles. E se eles estão felizes, quem sou eu pra dizer alguma coisa, sabe? A minha opinião diante a todo esse caso, é que, se ela não fez nada com ele quando ele era criança, ok. Até porque, mano, se ela fez algo com o moleque quando ele era criança, porra é essa, tá ligado? Bizarro. Porém, se não fez, o que eu vou dizer sobre, tá ligado? É bizarro? É esquisito? É. A Marina teve zero consideração pelo ex-marido e pai do Vladimir? Sim. O próprio Vladimir não deve ter contato com o pai, porque o pai deve ficar muito mal com todo esse caso? Sim, também. Só que não é criminoso. O que eles fizeram não é criminoso. As pessoas, elas têm o direito de se apaixonar. E nesse caso em específico, a paixão dos dois é um negócio tenso. É esquisito falar. Eu, pelo menos, acho muito estranho. E dizer que é normal eu não consigo, mano. Eu nunca vou ver normalidade em você ser criado por uma madrasta e aí, do nada, a madrasta terminar com seu pai e aí se casa com a sua madrasta. Não, tá ligado? Pra mim não é nem um pouco normal, é bizarro, é estranho. Até porque, véi, a Marina ajudou o Vladimir a crescer, sabe? Tudo que ele sabe, a Marina ensinou pra ele. É um bagulho de mãe e filho real, sabe? É estranho. Ah! Porém, como eu disse, se nada aconteceu quando o Vladimir era criança, porque aparentemente realmente não aconteceu, não saiu nada, não tem nada dizendo sobre, e realmente só aconteceu quando ele ficou de maior, não é criminoso. Só abre margens pras pessoas julgarem e falarem. Porque, né, a Marina é uma pessoa pública, e uma vez postando tudo, as pessoas podem dizer o que pensa. E é somente isso. É isso, sabe? Não tem muito o que dizer, a não ser escutar. Mas me foda aí, mano. O que vocês acham sobre esse caso? Comenta aí que com certeza eu vou ler e vai ser bom demais responder. Porque, na moral, que caso estranho, mano. Que negócio esquisito. Enfim, pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam. Muito prazer. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal pra me ajudar a chegar a um milhão de inscritos. E também de compartilhar esse vídeo com alguém e deixar o seu gostei. Essas três coisinhas vão me ajudar demais. E eu acho que eu já falei muito, né? Eu vou ficando por aqui. Valeu, falei é nóis. Até a próxima. E fui. Beijão. Música Música